A 1.109, agora, ela vai tratar sobre as questões de calamidade pública mesmo, sai daquele contexto de emergência da questão de saúde COVID, até porque a pandemia agora já está se constituindo a endemia, nós não temos mais uma pandemia, mas ela é uma doença endêmica, não há necessidade mais do governo federal editar nenhuma medida específica para este fim. Ele editou essa 1.109, que vai cuidar realmente, delegando para o município-estado a decretação da calamidade pública, e aí sim, você ou a entidade federal poder usar desses benefícios da MP 1.109, que fala exatamente dessas questões todas que o Sevilla colocou. E muitas... E vejam só que interessante, a gente estava vendo a MP aqui, quando a gente vai olhar o programa de emergencial de emprego e renda, você, na hora que... Quando a gente for lá para o... Deixa eu ver aqui pegar as... O banco de horas, o banco de horas, né? Você, ele... A MP estabelece uma medida um pouco diferente do que funciona o banco de horas hoje, dizendo que ele pode ser compensado em até 18 meses, hoje você tem aquela restrição de você compensar em até seis meses, e você pode fazer essa compensação através de uma negociação com o teu trabalhador direto, com o teu trabalhador, compensar o banco de horas para cima de seis meses tem que ser negociação coletiva, e vem a MP dizendo, flexibilizando um pouco mais essa questão do banco de horas, para deixar que seja compensado com um pouco mais de tempo. Então, todos esses itens que o Sevilla colocou, antecipação de férias, né? A concessão de férias coletivas, essas regras que, inclusive, já vieram lá de outras medidas provisórias, que tiveram vigência há um tempo atrás e caíram, mas que agora estão voltando, essas regras específicas, elas vão ser colocadas e vão estar inseridas efetivamente no contexto de calamidade pública. Já não é mais pandemia, já não é mais Covid, e mais do que isso, nós vamos depender também, em alguns casos aqui, da edição de atos do próprio Ministério da Previdência, do Trabalho e Emprego, da Previdência, para regulamentar algumas situações específicas. Enquanto o Ministério do Trabalho não editar esses atos aqui, a gente fica no aguardo. Mas, assim, de qualquer maneira, essa MP 1109 está dando autonomia para os municípios e para os estados, aqueles que estão enfrentando chuvas, todos esses rompimentos de barragens, enfim, essas situações todas de calamidade pública, adotarem algumas regras específicas no campo trabalhista, trabalhista, com um único objetivo, né, Sevilla? A gente sabe qual que é o objetivo da SMP, o quê? Preservar emprego e renda, flexibilizar pagamento de fundo de garantia, banco de horas, antecipação de férias, férias coletivas, para preservar os empregos, dar mais autonomia para as empresas terem mais liberdade de negociar alguma coisa diferente, para que elas possam passar por esse período de calamidade pública sem demitir. Então, é esse que é o objetivo, efetivamente, da SMP 109. Ainda que ela traga, viu, Sevilla? Eu sempre, eu estou sempre intrigado com essas MPs, né? Porque, ainda que a gente saiba que a MP 109 venha trazer essas alternativas no contexto de calamidade pública, a gente sabe aqui que a própria MP também, as MPs, essa MP aqui trata, a 1.108, né, vai tratar também do auxílio alimentação, quer dizer, traz um, traz uma, na verdade, um assunto meio estranho a toda a questão trabalhista, nesse momento, para a gente discutir nessa questão de MP. É válido, mas eu estou só fazendo esse comentário, por quê? Porque me é estranho, um pouco, uma medida 1.109 vir toda em cima de calamidade pública, porque, de repente, uma outra vem falar sobre teletrabalho e auxílio alimentação, como a gente colocou lá atrás, né, na semana passada, inclusive, você fez algumas ponderações sobre essa questão dessa, do auxílio alimentação no MP 1108. Algumas pessoas estão dizendo que dificilmente o Congresso vai convalidar essas MPs em lei. Por quê? Porque elas estão justamente, principalmente a 1.108, trazendo duas figuras muito distintas numa MP só, e isso acaba embaralhando e fica, e acaba criando uma dificuldade para o legislativo acertar tudo numa MP importante como é essa. Agora, só para encerrar aqui essa reflexão, ô Sevilha, eu quero voltar, inclusive, com, eu quero voltar uma questão aqui importante, em termos de segurança jurídica. Mais uma vez, independente do que está escrito aqui na MP, em especial, a MP 1109, o que a gente pode colocar para as empresas é o seguinte, nós estamos, as empresas estão usando pouco esse instrumento, que propicia muita segurança jurídica, que é o princípio que está contido no artigo 611-A, lá da série T, que fala sobre o princípio do negociado sobre o legislado. Estou dizendo isso por quê? Porque todos esses, alguns desses itens, não todos, mas alguns desses itens da 1109, podem estar lá dentro do princípio do negociado sobre o legislado, ou seja, as empresas podem se valer das negociações coletivas para acertar muita coisa que está na própria MP. E por que eu estou dizendo isso? Aqui eu faço um alerta, faço uma sugestão e uma provocação. A gente tende, e as empresas, eu até entendo isso, mas as empresas tendem a esperar muito que todos os problemas sejam resolvidos numa MP ou na lei. Nós não vamos conseguir resolver tudo isso na lei. Você vê, a própria teletrabalho tem tantos detalhes aqui que não dá para resolver tudo através de lei. Estou dizendo isso por quê? Porque nós temos que praticar mais a negociação coletiva como um instrumento de solução da insegurança jurídica que reina nas empresas. Por quê? Porque esse é um instrumento que está lá na reforma trabalhista, ainda pouco utilizado, que pode ser usado aqui, principalmente se essas MPs não vingarem. A gente pode puxar muita coisa do que está aqui dentro e jogar para a negociação coletiva, inclusive negociação individual, mas principalmente a coletiva, seguindo o princípio do negociado sobre o legislado. Eu estou insistindo nisso, por quê? Porque isso é uma prática que faz com que a gente fique menos dependente do legislador para solucionar os nossos problemas e traz mais para a nossa casa. Logicamente que alguém pode falar, pô, mas você está falando de negociação coletiva, sindicato. Bom, as empresas que conseguem ir para a negociação coletiva, beleza. As que não conseguem, tem que começar a usar a negociação, o instrumento da negociação individual também. O STF já deixou claro, o ano passado, quando na pandemia, num voto do Marco Aurélio, dizendo o seguinte, você pode até negociar individualmente redução do salário de jornada, em tempos de anomalia, lógico, ele deixou bem claro isso. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque nós temos alguns instrumentos de segurança jurídica que não são, que não são só leis, só leis. É a negociação coletiva principalmente, negociação individual também, mas a negociação coletiva. Eu estou dizendo isso para terminar aqui, essa pequena reflexão, para chamar as empresas para começarem a tentar mitigar os problemas trabalhistas através das negociações, valorizando inclusive a presença dos sindicatos laborais e de empregados e de empregadores. Muitos acordos coletivos, e não é só a convenção coletiva não, é acordo coletivo e negociação coletiva, estão sendo instrumentos eficazes de, além da lei, solucionar muitos problemas sem ter que ficar dependendo do parlamento ou do legislador para vir com uma lei miraculosa e solucionar todos os nossos problemas. Não estou dizendo que a lei não é importante, não, imagina, a lei é absolutamente importante e fundamental, só que, além da lei, nós precisamos olhar bastante, bastante mesmo, eu faço esse alerta, essa provocação, essa reflexão, principalmente para esse momento, inclusive de calamidade pública, para as negociações coletivas, enquanto instrumentos de mitigação dos problemas trabalhistas nas próximas empresas.